Essa mina é foda da beleza natural Tem uma bunda fresca, me deixou passando mal Senta devagar no meu pilar Ela é foda sentando na pica, ela é pica sentando no pau Ela é foda sentando na pica, ela é pica sentando no pau Oh, delícia da bunda de cristal Ela é foda sentando na pica, ela é pica sentando no pau Ela é foda sentando na pica, ela é pica sentando no pau Essa mina é foda da beleza natural Tem uma bunda fresca, me deixou passando mal Senta devagar no meu pilar Ela é foda sentando na pica, ela é pica sentando no pau Ela é foda sentando na pica, ela é pica sentando no pau Com DJ Ferrugem, visualiza que é mídia Visualiza que é mídia